Tu queres estar na Ponte do comando, ponto do comando Para ver onde é que eu ando Ver onde é que eu ando Talk about zombies and about feelings Até ficas meio burro Como o Mike Billings E estamos Como é que é Miguel? Tudo bem? Tudo Nós temos aqui um episódio que tu querias Muito fazer e acho que há muita gente nos comentários Também queria muito fazer Tu tens uma visão que É algo, sei lá Que as pessoas gostam de dizer o contrário E é em relação à cripto Cripto é scam Normalmente dizes logo, toda a cripto é scam Entretanto O discurso tem sido Toda a cripto menos bitcoin É scam Isso Eu gostava aqui de falar só Cripto excluindo bitcoin Era o que eu queria começar por explicar às pessoas Muito bem Para mim são todas 100% scam Todas Todas as outras são É isso É o que eu queria começar Que é Tu achas que 90% das outras são scam Porque por exemplo Eu acho que 90% das outras são scam Tu pareces uma versão Uma versão bem mais conservadora E hoje vamos falar sobre isso Tudo o resto é scam Bitcoin? Sim Eu quero explicar ao pessoal Ter uma visão do mundo Do que é que funciona Como é que é O que é que são coisas As pessoas não sabem nada Então o objetivo aqui é explicar Vamos imaginar o ABC De como é que funciona o mundo Meu Da finança Claro que isto vai ser Uma coisa mesmo básica Ou vai ser o ABC ABC Mas eu acho que Tu vais fazer o papel Tentar Fazer perguntas E dúvidas Que possam surgir Isto é um episódio gravado Não é? Dúvidas que possam surgir Com As pessoas possam ter E eu faço o papel De esclarecer A minha visão E as pessoas Depois Hão de tirar as suas conclusões Ok? Sim Vamos a isso Vamos começar? Vou ali para o whiteboard Não Não estou 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Estás-me a ouvir? Estou a ouvir Estou a ouvir Como se estivesse em Portugal Ok Vamos lá então Então eu vou começar Por explicar O que é que é Por exemplo Isto de investido Não é? Isto aqui Vou falar apenas Por exemplo Do Por exemplo Neste momento Se tiras a Bitcoin O cripto É do tamanho Da Tesla De uma empresa Imagina Só para ter uma ideia O tamanho do Stock market Do mundo É Mais ou menos 110 Triliões A cripto Neste momento São 750 Bilhões Que é Nem 1% Disto É 0.5% E a Bitcoin Também são outros 700 bilhões Que é o do 0.5 Ou seja Não é quase nada É um tipo Um asset Absolutamente Irrelevante Para o mundo É uma coisa Insignificante E as pessoas Têm de perceber A primeira coisa Que têm de perceber É que a cripto É insignificante É a primeira coisa Deem de perceber Não é? Portanto O que é que eu queria Diz isto O facto de ser Insignificante Imagina O cripto É do tamanho Do stock market Da Singapura Só para dizer uma ideia Isto Esta coisinha aqui Por comparação Por comparação Este coisinho Aqui assim E há pessoas Que nos estão a ver Que de certeza Vão achar assim Isto é uma boa notícia No sentido em que Ainda tem muito Para onde crescer É uma boa notícia Se tu percebesse Alguma coisa Não é? Quando digo isso Digo às pessoas Eu vou começar A explicar às pessoas A fazer uma espécie De uma analogia O que é que é Uma empresa É a primeira coisa O que é que é uma empresa Porque as pessoas Não sabem o que é uma empresa Não é? Eu vou fazer um ABC Uma empresa É uma estrutura Fora do indivíduo É criar uma nova persona Esta empresa Normalmente tem três É como os países Tem três poderes Vamos chamar assim Tem o poder executivo Que são o que nós chamamos Os chefes Os bosses Que são os executivos Não é? Quem gera a empresa Tem os shareholders Que são os donos Isto é tudo em inglês Porque assim O pessoal tem que aprender inglês Se é para falar em português Não vale a pena Ou seja O mundo funciona em inglês É tipo o óleo do mundo Por isso tem que ser em inglês Shareholders Quer dizer acionistas Shareholders São os donos da empresa Estas pessoas Podem ser diferentes Ou iguais Por exemplo Imagina Eu sou shareholder E eu não sou Executive Mas há muitas empresas Onde tu és Executive E shareholder Ok? E depois existe O auditing Que em empresas grandes Tens de ter mesmo Uma espécie O equivalente num país Seria governo Assembleia E E o tribunal constitucional Ok? Seria mais ou menos assim Os tribunais Pronto Não é assim tão simples Mas só para o pessoal Ter uma ideia O poder judicial Exato O poder judicial Exatamente Pronto Isto é uma empresa Uma company O que acontece? Acontece Que Deixa-me mudar aqui Está conectado Acontece que Nós vamos falar de shares Que é o que nos importa De ações Certo? Ações Normalmente existem Quatro pontos Que são importantes Nas ações Meu Se tens mais que 10% De uma empresa E o que importa É sempre o beneficial owner Quem é que é o último beneficiário Quem é que realmente Porque tu podes ser dono Uma empresa pode ser Detida por outra empresa Outra empresa Outra empresa Mas no fim vai sempre dar a pessoas No fim só há pessoas Só há indivíduos Portanto Tens o beneficial owner Pode ser 10% Quando tens mais que 25% Significa que tu Tens que registar-te E no mundo As pessoas têm que saber Que tu és o dono Daquela empresa Quando tens mais que 50% Tu tens controle Sobre a empresa E depois podes ir até aos 100% E é 100% De dono da empresa Ou podes ser Qualquer coisa por aqui Tu podes ter tanto Posso dar aqui Uma coisa Que é importante Eu posso ter 10% Ou 11% E ter na mesma A capacidade de decidir Como é o caso Do Zé Neves Sim É muito raro Mas é isso E o Facebook também O Mark Zuckerberg também O Mark Zuckerberg também Porque há ações presenciais Não é? Ações presenciais Porque repara Tu com shares Tu podes ter Voting Rights Que é a possibilidade De votar Ou os Dividend Rights Que é a possibilidade De receber dividendos De receber os lucros Que eu depois vou explicar O que isto é E tens Elas são capital Na realidade Que já vou explicar O que isto significa Mas no geral Normalmente Isto é igual a isto Ou seja Tu tens Voting Rights É exatamente a mesma Percentagem dos dividendos Então vou explicar o que é Vamos tomar o exemplo De uma company A Esta companhia Imagina que ela é composta De 100 mil shares Que são 100% De todo o capital Portanto Se tu tiveres 500 shares Tu tens 50% De capital Não é? Se tiveres Mil shares Tu tens 100% De capital Mas estas empresas Podem fazer Novas shares Que é aquela cena Que as criptos fazem De quando fazem um ICO Que não é nada assim É muito pior do que isso Mas já vou explicar Se a empresa Fizer 500 shares A 10 euros Cada share Ela vai receber 5 mil euros E estes 5 mil euros Vão entrar no capital Da empresa Para a empresa Poder gastar dinheiro Não é? O acionista Tinha mil shares Neste momento Como existem 1500 shares Que são estas Mais 500 Significa que a tua posição Foi diluída Isto é importante Para o futuro Tu agora Já não tens 100% Agora só tens 67% Das ações Porque a empresa Criou novas ações Que vendeu Outras pessoas fora Estás a fazer o esquema? Pronto As pessoas têm que Embrulhar um bocadinho nisto Só para perceberem Que isto aqui É tudo Tem muitos pontos E agora O que eu queria falar Eu queria falar sobre Quais são os teus direitos Como acionista Isto é muito importante Os teus direitos O que é que é Ser acionista De uma empresa Vamos falar Empresas públicas Que é o que nos interessa Porque empresas privadas É a mesma coisa Mas estamos lá Empresas públicas Empresas públicas São aquelas empresas Que estão na bolsa Públicas porque estão na bolsa Não porque são do Estado Ok? Exatamente Muito bem Públicas porque estão na bolsa Não, elas não estão no Estado Elas estão na bolsa Tem como dizer Um conjunto de regras E não sei o que Para poderem estar Representadas nos stock markets Que pode ser tanto Aqui em Portugal No PC20 Como pode ser Nos Estados Unidos No Nasdaq Na Dow Jones Não sei o que? Só uma pequena correção Já não é PC20 Porque já não são 20 Agora é PC E acho que Daqui a pouco tempo Se calhar Será um PC Um PC O mercado de ações Em Portugal A minha recomendação Vale o que vale É Nunca compres uma ação Em Portugal É bom para dividendos É bom para dividendos Mas seria outra conversa Vamos pensar É mesmo fraquinho Mas vamos continuar Porque as pessoas têm que saber O que é que estão a comprar Mas pronto Não vou falar nisso Tu quando tens shares Tu tens um conjunto de direitos Quando tens ações Tu és um acionista Daquela empresa Ok? Tu tens A possibilidade de votar Como já vimos ao bocado Podes votar Em coisas importantes Não é? Tu tens Ownership Tu és dono da empresa Tu tens O direito De transferir Ownership Ou seja Podes vender A tua participação Tu tens Reports And Alerts Que são Informações E relatórios Tu tens direito A dividendos E tu tens direito À possibilidade De meter estas pessoas Em tribunal Quem tratar esta empresa mal Sejam os administradores Sejam outras pessoas Isto é um direito Que tu tens Ok? O que é que acontece? Vamos começar pelo princípio Vote O que é que é votar? Tu tens todos os anos Um annual meeting Que é onde todos os acionistas Podem participar Cada empresa tem as suas regras Algumas basta uma ação Para participar Outras precisas de ter um porcento Há muitas coisas Mas existem regras gerais Tu aqui podes votar Sobre um conjunto de coisas Por exemplo Tu se tiveres mais que 50% Tu controlas a empresa Portanto vais ganhar todos os votos Comenta Não sabes o que eu quero dizer Chama-se os acionistas E tu vais estar ali a votar E tu é que vais decidir tudo Porque tens mais que 50% É assim que funciona Se bem que há coisas Que é preciso mais que 50% Coisas muito limitadas Pode ser preciso Até 75% Depois depende dos regimes Regimes do mundo Há pequenas regras Que não importam aqui Tu podes Nesse annual meeting Ou em qualquer momento Podes fazer uma Uma reunião extraordinária Se Existe um presidente da assembleia Que pode Imagina Fazer uma reunião extraordinária Porque aconteceu alguma coisa importante na empresa Ou se quer decidir qualquer coisa E tu tens Podes escolher a equipa de gestão E podes dizer Dar a indicação à equipa de gestão O que é que é que eles façam Eles vão dizer Nós queremos ir neste caminho Nesta direção Nós queremos isto Para a nossa empresa E escolhes quem é que vais gerir Escolhes os ordenados Escolhes estas merdas todas Podes fazer isto tudo Depende depois da empresa Também decide-se O que é que vais fazer Com o lucro que a empresa tem Por exemplo Uma coisa muito importante Que é Vamos distribuir este lucro Aos acionistas Vamos ficar com o capital E vamos utilizar outra vez da empresa Porque o capital Estar dentro da empresa Ou ser distribuído em dividendos É o teu capital na mesma É teu Porque se tu tivés 10% de uma empresa E essa empresa tiver Um bilhão lá dentro E esse 10% desse bilhão é teu É preciso perceber isso É teu Não é? E depois tens Decisões de Major events Tipo sei lá Vamos comprar uma empresa Boa e de grande Ou vamos vender uma empresa Boa e de grande Ou vamos mudar o modelo de negócios Ou vamos Coisas importantes Vote Muito importante Eu paro já aqui Não Se tu tivés Alguma cripto Tu consegues votar em alguma coisa Ou não? Sim Ou diz-me lá um exemplo Então Tu tens Tens vários Imagina Tu tens Pools em que Tu podes Tu podes muito bem Votar com cripto Votar em quê? Votar em determinados votos Votar em quê? Sobre onde é que a cripto está a ir Eu posso dar aqui Algumas específicas Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Ou seja Tens uma assembleia geral? Aliás Melhor até Melhor até Então assim Isso é um tema Super engraçado E eu por acaso Vi um estudo Sobre isso Em que Não só Imagina Isso é um sistema Com problemas E a cripto pode resolver Alguns desses problemas As assembleias anuais As annual meetings Têm problemas Tens casos De JP Morgan Com mais votos Do que era suposto Etc Porque depois Quem controla a ação E quem tem os direitos Muitas vezes São entidades diferentes Por causa das corretoras E às vezes Há mais votos Do que deviam haver sequer E a blockchain Há vários estudos Nesse sentido Com a blockchain Vai resolver alguns Desses problemas Até para as ações Não é? Por isso é que Empresas como a JP Morgan Claro Mas ó Tu estás a confundir coisas Qualquer empresa privada Pode fazer blockchain Isso não tem nada a ver Com a cripto Certo, certo, certo Ou seja Nós temos que fazer uma coisa Blockchain Gerir votos Isso não tem nada a ver Com cripto Blockchain é uma tecnologia É um ledger É uma folha de Excel Que pode ser controlada De formas diferentes E isso não é cripto Blockchain não é cripto Bom Blockchain é cripto Não é Blockchain não é cripto Blockchain não é cripto Imagina Tu precisas sempre De um token Quando há uma blockchain Mas isso não tem nada a ver Com a tecnologia blockchain Se a cripto Usa a tecnologia blockchain Eu posso usar a tecnologia blockchain Em um milhão de coisas diferentes Até na minha lista de compras Posso usá-la Sem dúvida alguma Isso não tem nada E não podemos misturar Esses dois conceitos Esta questão do voto É votar sobre qualquer coisa Que se passa Na casa principal Na empresa Não é qualquer coisa de votar O que é que vai acontecer À cripto Porque nós já vamos falar sobre isso Mas deixa-me continuar a explorar Deixa-me continuar Para me adorcer Ownership Isto é muito importante Que é Tu és owner És dono De quê? Tu és dono Numa ação Correto? Essa ação Representa o quê? Essa ação Representa um pedaço De uma empresa Tudo que essa empresa Tiver no balance sheet É Pertence-te a ti Consoante a porcentagem De ações que tu tens Agora O que vocês têm a perceber É quando tu és dono De uma cripto Tu não controlas nada A cripto Não tem relevância Não é nada real É Vaporware Percebes? Isto Eu quando tenho uma ação Eu sou dono De um pedaço De armazém Eu sou dono De dinheiro no banco Eu sou dono De cadeiras De mesas De computadores Eu sou dono De direitos adquiridos Quando tens uma cripto Tu és dono De quê? Tu não és dono De nada Sim, sim, sim Por isso é que uma empresa Quando desvaloriza E quando há boia de problemas Ela desvaloriza Até o floor Qual é o floor? O floor É os ativos que tu tens Se a empresa tiver um bilhão Muito raramente Ela vai vender menos Que um bilhão É muito Aqui o floor é zero Não é? O floor é zero O floor de uma cripto É zero É bola Não vale nada E da mesma forma Que o floor da bitcoin Também é zero Infelizmente Claro Não é? Claro Qual é o floor Do ouro Por exemplo O floor do ouro É este Quando É a quantidade De dinheiro Que custa Digamos Tirar o ouro do chão Porque Existe demanda Por ouro E por sinal É cinco ou dez vezes maior Do que a própria bitcoin Em termos de valorização O pessoal pode falar Bitcoin, bitcoin Ah, mas sim Por enquanto ainda não, mano Por enquanto ainda não Agora No futuro Isto vamos ver Um dia falámos sobre bitcoin Ownership Isto é muito importante Este é o ponto Right to transfer Ok? Isto é muito Poderes vender as ações Isto é muito importante Que é Tu podes fazer um exit Tu podes não querer estar envolvido Com aquela empresa mais E Diz Eu quero vender No mercado Isto é equity Ou seja É uma coisa real Não é? Uma coisa real E vai haver pessoas disponíveis A querer comprar Se for uma coisa boa Se for uma empresa Que tenha balance sheet E Não, é cash Ou seja Tu faz o exit Recebes todo o teu dinheiro E depois metes onde quiseres Isto é como se fosse uma casa Isto é como se fosse Uma cadeira Porque são coisas reais Se tu olhares para o balance sheet Nas criptos não existe nada disso Certo Ok? Existe Não existe O que é que Ok Não existe Imagina Diz Eu estou a falar Existem 25 mil Existem 25 mil criptos Eu não sei se alguma Criou um sistema Que Está Ligado a coisas reais Mas o que eu estou a falar É na generalização total Das criptos Há vários ligados Há vários ligados a coisas reais Tens Exato Por isso Atitude de curiosidade Não é? Tens por exemplo Em que Há uma ilha E cada Imagina Este modelo já foi replicado Em vários sítios Não é? E até Há uma ilha de que? Há criptos Que te dão um poder Sobre uma ilha Património Que te dão ativo Já Ok Mas isso é um rate Meu É verdade É verdade Repara E voltas sempre ao mesmo Rate Meu É regulado Tem reports É gerido Vamos continuar Vamos continuar Reports and alerts Relatórios e alertas Meu Information is power A coisa mais importante Para o investidor É a informação Não há nada mais importante Que isso Tu ficas rico E ficas pobre Consoante a quantidade De informação que tens E consoante a tua capacidade De administrar essa informação E de interpretá-la Então se tu não sabes nada Tu estás no casino Para isso mais vale No momento Tu metas em cripto No momento Vai para o casino Escolhe o vermelho Escolhe o preto Sabes qual é a informação Que tens Nenhuma Sabes que vai ser O preto ou o vermelho E pode ser até o verde Que é o zero Que é o que a casa ganha Por isso é que vais perder Sempre dinheiro Mas a realidade é Information is power O que é que tu tens direito Quando estás no stock market Ou quando estás em sítios regulados Minimamente regulados Meu Tu tens um annual report Que é audited Que é Como é que se diz em português É auditado É auditado Por empresas Meu Que não são perfeitas Meu Mas fazem o seu trabalho Meu Precisas do que eu quero dizer E não é o par Para evitar a sinetria de informação Não é? Para evitar a sinetria de informação Exatamente Para evitar que a informação Que tu tens é válida Oh meu Diz-me uma coisa Qual é a cripto Que tem auditoria? Meu Nenhuma Esse não conseguiste montar Nenhuma Tu tens Quarterly report Todos os 3 meses O que aconteceu A Farfetch A Farfetch Tinha que mandar Isto cá para fora Meu Eu quero saber O que está a acontecer Quanto é que estás a vender Quanto é que estás a faturar Quanto é que estás a perder Quanto é que estás a usar os teus custos Quanto estás a gastar empregados Quanto estás a gastar naquilo Quero saber tudo Quero saber tudo Claro que não tens Tanta informação como aqui Tu aqui tens mesmo Boé de informação No annual report Mas tu aqui tens Boé de informação Aquela informação Tu já conheces a empresa Do annual report Vês os quarter reports Sabes onde a direção Que ela está a ir Estás a perceber? E as demonstrações De resultados que vêm daí Exatamente Tu tens o P&L Que é Profit and Loss Loss Nesse caso Que é Estou a perder dinheiro Estou a ganhar dinheiro Tens o Balance Sheet Que é Quantos ativos é que eu tenho lá? Quantas cadeiras tenho? Quantos armários? Quantos carros? O que eu tenho? O que é que as minhas ações representam? Representam o quê? Representam a área Como a cripto? Ou representam coisas reais? Porque há empresas Que só têm ar lá dentro Isso é verdade Tu tens é que saber avaliar E o cash flow Ou seja O dinheiro Onde é que ele está? Está a entrar dinheiro? Está a sair dinheiro? Estamos a pedir mais dinheiro ao banco? Estamos a... Ou seja Há muita coisa aqui Um dia eu posso ensinar as pessoas sobre isto Esta informação é super super importante Porque é isto que te dá o Digamos o print screen Do que é que se está a passar É isto que te diz Se o negócio que estás a comprar Se vale dinheiro ou não É isto que se diz Se o negócio que estás a comprar Se tem alguma coisa lá dentro ou não É isto que diz O nível de exposição O nível da bancagem É isto que diz tudo Tu na cripto não tens nada Tu na cripto tens um gráfico Estás a perceber? Tu tens um gráfico E olhas para um gráfico O contraditório seria O contraditório seria Também tens acesso a toda a blockchain E todas as transações que foram feitas E tu sabes O que é que isso é? O que é que eu faço com as transações? O que é que eu sei das transações? Não, não Que informação é que tu tens? Que informação útil te dá Pessoas quererem uma merda? Certo Dá-te várias informações úteis Como por exemplo Saber quem é que tem a maior parte Se há o Wills Quem tem a melhor parte de quê? De ar? Maior parte De ar? Algumas têm assets Mas sim Compreendo o que estás a dizer Percebes? Ou seja Eu sou investidor Se a cripto fosse uma coisa Minimamente aceitável Acredita que eu estava a investir? Agora eu não entro em casinos E uma vez apresentaram uma cripto Eu já vou explicar o que é cripto E eu disse Não, o Miguel não faz essa merda O Miguel não faz CAM O Miguel não faz CAM A ninguém Trading and Legal Alerts Isto é muito importante Imagina que de repente mudam O negócio muda Eles têm imediatamente Mandar um Trading Report E dizer Oh meu Nós pensávamos que íamos vender bué Não E não estamos a vender bué Isto aqui está diferente Ou Alguém nos mudou em tribunal Por causa desta cena e daquela cena Nós temos aqui um problema E tu dizes Oh vou tirar bilhete Eu não quero isto para mim Ou Não isto vai ficar bom Tu decides Tens informação Percebes E tens outra coisa muito importante Insider Transactions O que é isto? É Os gais que estão a administrar Têm mais informação que nós Certo? Eles têm informação A simetria da informação A teoria da simetria da informação Exato Eles têm acesso a informação Que nós não temos Correto? E já muita gente E interesses próprios Não é? E interesses próprios Então o que é que Quando eles compram ações Ou vendem ações Eles têm que declarar E têm que avisar Que vão fazer isto Não é? Ou que fizeram isto Consoante o stock market Onde operas Têm x dias para dizer Meu, eu vendi ações Por causa disto Por causa daquilo Não sei o que mais E não podes vender Ações baseado nesta informação Eles quando começam a ter acesso A informação Eles têm x dias Onde não podem vender Certo? Essa foi uma das razões Para o qual O conhecido Wolf Wall Street Foi preso, não é? Claro Muita gente foi presa Por causa disto Já nos Estados Unidos Em Portugal não Acho eu Mas isto aqui Muita gente foi presa Nos Estados Unidos Por causa disto Isto está a cadeia Pesada A questão é E cadeia de gente rica Atenção Isto é muito importante Saber Porque tu sabes Se um gestor está a vender ações Deixa-me eu que se passa Se um gestor está a comprar ações Tu dizes Interessante Tu na cripto Mais uma vez A cripto não representa nada Representa ar Vou passar à frete Meu, dividendes Isto é muito importante O que é dividendes? As empresas Operam As empresas Fazem bens e serviços As empresas São máquinas Para fornecer Coisas às pessoas E Quando que fornecem Coisas às pessoas As pessoas dizem assim Eu estou disposto Porque tu me forneces Esta cena A dar-te mais dinheiro Do que aquilo que custa Porque houve gente A investir lá dentro Que são os stockholders Eles investiram lá dentro Para dizer Oh não Vou-te dar um milhão de horas Para tu fazeres este negócio E há duas coisas Que podem acontecer Meu, podemos gastar este dinheiro todo E ir à falência Porque não deu E eu fico com risco E fico sem o dinheiro Ou Nós fazemos um trabalho espetacular Ganhamos dinheiro Porque os clientes Querem que nós façamos mais Certo? Os dividendos É quando a empresa diz Oh meu Eu acho que Está na altura De recompensar Os investidores Então nós vamos Desentregar Uma parte do lucro Vamos entregar Por exemplo Eu até tirado dividendos Na Proz Demorei Uma década Está-se a ver Ou seja Porque a empresa precisava De dinheiro E nós precisávamos E depois chegou o momento Em que temos dinheiro Vamos recompensar Todos aqueles anos Em que o Miguel Teve a carne toda No assador Todos, todos, todos Nunca a carne no assador Sempre para arriscar Sempre com a possibilidade De ficar sem nada Agora vamos recompensar O Miguel Porque o Miguel merece Porque foi ele Que pôs a carne no assador Se tu não compensares Os investidores Eu dou um exemplo Muito interessante Que é Nos medicamentos Falava outro dia O pessoal disse Oh Miguel Os medicamentos De certas doenças Não deviam ser tão caros Eu Então faz tu Se não deviam ser Tão caros Faz o puto Do medicamento E vende o tu A metade do preço A um quarto Porquê que não fazes? O Marco Cuban Fiz isso O Marco Cuban Fiz isso Mas faz tu o medicamento Isso é o capitalismo Agora não pode dizer Alguém que fez o medicamento E que mil gaios Arriscaram bilhões A fazer medicamentos 999 Quantos testes É que não é alguma coisa? Quantos testes É que não é alguma coisa? Exato 999 foram à falência E tu queres dizer Aquele gajo Que ganhou Que não pode vender O preço que requer Sabes o que é que vai acontecer No próximo medicamento Que se tiver a desenvolver? Se tu não o deixares Ganhar dinheiro Não vai aparecer ninguém Porque vai dizer O risco não compensa Porquê que não se fazem Medicamentos em Portugal? Não há capital, mano Não há money Não há dinheirinho Não é? É porque é preciso Alguém chegar ali E dizer Não, eu vou arriscar 100 milhões Para fazer um medicamento Por acaso Acho que se faz medicamento Assim em Portugal Se não me engano A Bayer Qual é a cidade? Uma empresa portuguesa No norte Sim Ultrapassa largamente As minhas competências Não sei Ou há duas ou três Que fazem Estou a dar um exemplo Mas é umas coitadas Sofrem boé É tipo 10 anos A investir A Biel A Biel 10 ou 20 anos A investir Para lançar um puto De medicamento E depois tem que se deixar O pessoal ganhar dinheiro O meu Porque eles arriscaram muito Não é? Pode dar flop Quase sempre dá flop Esse aqui é o problema Certo? Pronto Então é fixe Quando tens os dividendos Tu recebes money Ops Recebes money Deixa-me tirar isto Recebes money Quando perdes dinheiro É mau Ficas sem dinheiro O dinheirinho que meteste lá Caputo Foi à vida A tua energiazinha Desapareceu Mas nas bitcoins Não há nada disto Não há dividendos Elas podem dizer Algumas que vão fazer dividendos E o caralho Mas tu vais perceber Já como é que é injusto Como é tudo injusto Tenho um contraditório aqui Mas não Podes Podes mandar Ok Então o contraditório seria Ok Não há dividendos Porém Quando o sistema É aquilo que se chama Proof of stake Não é? Eu ponho um X Um X parte do meu dinheiro De parte Não é? Para poder validar Sou validador Não é? Para poder validar As transações E isso tem uma porcentagem paga Porque obviamente Eu recebo uma parte Das FIIs Que são pagas Pelas transações Mas isso não tem nada Com dividendos Eu também posso pegar Nas minhas ações E emprestar Nas minhas ações A short sellers E ganho uma cena E se tu estás a confundir Alhos com bugalhos Não estamos a falar de Tu és do ano De uma coisa real Tu és do ano De coisas E essa coisa É um negócio Que gera recursos E estes recursos Essa empresa Ganha dinheiro Que depois te entrega a ti Isto não tem nada a ver Com movimentos financeiros De eu me pego Nas minhas ações E empresto um short seller Paga-me 2% ao ano Mais uma FII Não tem nada a ver com isso Isso Ou seja A parte O que eu estou a tentar explicar Dos bitcoins Dos criptos É que Tu não tens direitos Nenhum Tu és um menino Vou continuar a explicar Para já Porque não está regulamentado Não é? Para já Porque não está regulamentado Su 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 Quer dizer Tu Su É fixe Su De Mother Fuckers Não Su 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 Estes gajos Quando eles fizerem merda Vais em cima deles Está acontecendo agora Farfetch Vais em cima deles Por isso é que eles Não apresentaram os relatórios Cagaço Não é cagaço Agora Tu vais fazer a sua Quem no cripto Meu Não sei o que eu quero dizer Tu és o quê? Tu és um anjinho Por isso é que eu digo Cripto Anjinhos Cripto Vamos imaginar Que eu sou Um grupo de cripto Foi assim que me apresentaram Os criptos Eu vou dizer Há muitos anos atrás Ainda 99% das pessoas Estão a ver este vídeo Nunca tinham ouvido falar Na palavra cripto A mim apresentaram-me os criptos Certo? E o pessoal disse assim Miguel Temos aqui uma coisa Porque tens uma empresa altamente Não sei o que mais Vais fazer cripto Nós fazemos aqui Tu és a Prozis Tu és a Prozis E faz o Coco Points Estás a ver? A Crypto Coco Points E eu Faço Coco Points E o que é que faço? Sim Tu fazes um ICO Fazes Coco Points E o pessoal dá-te dinheiro E eu Dá-me dinheiro como? Meu Eles dão-me dinheiro Para os Coco Points E eu Mas os Coco Points Não vale nada Ah não importa Dizes que depois Podes traduzir em Produtos Prozis Qualquer cena no futuro E o caral Se consoante as bolas Que eles têm Eu Ok E o que direito É que o pessoal Dos Coco Points tem? Eles Não têm direito nenhum Mas eles não têm direito Sobre nada da Prozis Sobre algum asset da Prozis Não Eles têm direito A votar na Prozis Não Eles têm direito A manter-me em tribunal Não Eles têm direito A ser donos De alguma parte Ou ganhar dividendos Não E eu Qual é o direito? Eles têm o direito De transacionar Os Coco Points Que são ar Isto é ar E eu Ah meu Eu disse ao pessoal Vocês pensam o que é? Eu não sou scammer Eu ganho dinheiro Eu faço negócio Eu produzo valor Para a sociedade Eu não faço Scam Percebes? Isto é tudo um scam Tu não tens direito nenhum Repara nisto Cripto Não podes votar Não és dono de nada Não podes transferir nada Porque na realidade Como não és dono Não podes traduzir nada Vender nada Tu Não tens direito a reposte Nem alertas Tu não tens dividendos E tu não tens o right to sue Tu não tens um único Puto de direito E tu? É uma cena Que eu não percebo O Pipes é burro E o que mais Que me incomoda A mim É isto Estas gente Pode fazer mais Coco Points Quando quiser E tu ficas E tu vir a tua posição E tipo Não Eu meto a mão à cabeça Eu digo Olha lá Tem dúvida Tipo Depois vejo os criptos Os gajos criptos E digo O meu moço Se és moço Pobres Sempre até morrer Tu tens que dizer assim Eu sou Um totó É o que tens que dizer Meu É o que tens que dizer Não é? Tu não tens controle Tu não tens informação E tu não tens direitos Tu achas que és Um investidor Tu não és investidor nenhum Meu Tu estás num casino Sem regras Meu Sem que é grave Isto é um casino Sem regras Sem regras Ao menos num casino Eu sei uma coisa Meu Tu tens 49 números Certo? São metade São O número é metade Existe um que é verde E os outros todos São vermelhos E os outros todos São verdes E o casino É a coisa mais precisa Que existe Eu sei exatamente Qual é a minha probabilidade De perder dinheiro Não é? É só fazer uma conta De matemática Tu vais jogar A roleta russa Vais perder dinheiro Tu vais jogar A blackjack Vais perder dinheiro Tu vais sempre perder dinheiro Porque é matemático Certo? Mas eu sei Quanto é que eu vou perder E eu aqui Não faço A mínima ideia Quanto é que eu vou perder Não sei Eu nem consigo qualificar O meu risco Porque tu tens ar Sem controlo Sem informação E sem direitos Isto é o que tu tens, mano Portanto Eu diria que Tu és este O pessoal da cripto É esta ovelhinha Isto é o pessoal da cripto Os influencers cripto Isto é Os gaios que fazem a cripto Isto é O pessoal Que faz publicidade E tudo Cripto Lobos Isto é o Miguel É o postor O Miguel vem aqui A salvar-te Postor Que vai salvar a bolhinha Vai tentar, não é? Ou seja, ele dá o melhor Está a informação A ver se o pessoal Começa, sei lá A ter cabecinha, não é? E a coisa mais estúpida É o pessoal diz Ah, mas a cripto É um sítio fixo Que é um dos sítios Onde realmente Podes multiplicar O teu dinheiro rápido Ou seja, basicamente Estás a dizer É um sítio Onde tens um casino violento É o que o pessoal está a dizer Não é? Eu digo, ó meu Nem para isso serve, meu Nem para isso serve Porque repara Tens, por exemplo, a Bitcoin Nos últimos 5 anos Valorizou 867% Não é? E a Bitcoin Peguei aqui no Bitcoin Mas tenho aqui a Dogecoin Que valorizou 8195% em 10 anos Meu, tu tens aqui uma empresa Peguei numa destas Há muitas Que em 5 anos Valorizou exatamente O mesmo que a Bitcoin E tu tens aqui uma empresa Que também há Tem aqui empresas Também há muitas Não é a única Não é? Que valorizou Mais do que a Doge E do que outras Currencies Ah, meu Com direitos Com informação Com Informação Direitos E controle Sobre a situação Com a alimentação Ou seja Quem prefere isto E a Bitcoin Está aqui como um exemplo Depois podemos falar Sobre o Bitcoin Em relação a isto Não é? É pobre E vai continuar pobre Não Não tem hipótese Primeiro é pobre de mente E depois vai ficar pobre de dinheiro Mais tarde Mais cheio Porque é matemático Não é hipótese Não é? Então Eu basicamente queria explicar As pessoas Se alguém me conseguir explicar Qual é a lógica Da cripto E não usem palavras Tipo Projetos Tu não és dono de projeto Nenhum Não és dono de empresa Nenhum Tu não tens nenhum direito Percebes? Não usem palavras Tipo Como tu estavas a dizer Aquela cena de Está aqui Olha Olha aqui Eu tinha aqui A frase escrita Aquelas cenas de Blockchain Isso é tudo Nomos para vos enganarem Não Mas blockchain Blockchain é Vamos a ver Então vamos lá Vai ser pobre Para sempre Vai ser pobre para sempre Porquê? Porque aparecem uns gaios Que ficam ricos Andam de Lamborghinis A fazer vidros na internet Às vezes os meus putos Chegam à minha beira O pai Não é dinheiro a cava Esse dinheiro bem de pãos e skim Tu não produziste valor nenhum Porque as bitcoins Não produzem valor nenhum Elas só se camuflam Só se camuflam De um projeto Para te confundir a mente Não há produção de valor O produção de valor é ali Que existe a este Se entrar mais gente Esta merda sobe Se sair o pessoal Esta merda desce Esta é produção de valor Isto não é Isto é pãoz Isto que é isso aqui É um pãoz Por isso é que tu vês Que agora Como o dinheiro já acabou Tu vês Tudo a diminuir de preço Tudo a diminuir de preço Vai continuar E digo-te uma coisa Eu vou achar Tens alguns Tens alguns a valorizar Mais do que a McDonald's Tens muitas criptomoedas Repara Mas o McDonald's É uma empresa Que tem 40 mil restaurantes Tu não tens Já toda a gente Já pôs a E repara Mas a Bitcoin Mas o McDonald's Ganha dinheiro E dá dividendos Sem dúvida Não é Sem dúvida Repara Quando tu compras ações Tens que olhar muito Para a quantidade de dinheiro Que a empresa ganha Isso é que importa Concordo plenamente contigo Assina aí Manda lá Manda lá Os teus argumentos Não é os teus argumentos Mas manda os argumentos De que Que o pessoal Exato Contraditório Não é o contraditório Não Não Aqui nem sequer é o contraditório Aqui vamos mesmo explorar Que é Qual é a tua visão sobre Ethereum Que é a segunda maior e dizer que Ethereum, por exemplo, é scam vai ser muito muito mal recebido. Primeiro, vai ver quem é que ficou com o primeiro Ethereum que foi lançado. Vai ver quem é que tem esse Ethereum todo. Segundo, eles camuflam um Ethereum em dizer que é uma fundação. Uma fundação existe controlo. Alguém controla. Diz uma coisa. Tu no Ethereum votas em alguma coisa? Não. Não sei se o Ethereum não tem dado, mas é capaz de não ter. Dá-o já agora. Eu acho que é um termo importante para nós sabermos. Aqui temos caros, não é? É o tal sistema de votação que eu estava a dizer descentralizado. Mas repara, mas votas em que é? Votas no que vai acontecer? Mas repara, mas votas em que é? Imagina, depende do projeto que você votou. E eu quando digo votar deixa-me dizer uma coisa, eu quando digo votar é assim ó meu, tu vais gerir esta merda vais gerir as minhas cadeiras e as minhas mesas nesta direção eu vou-te pagar X para tu me dás mais dinheiro. Isto é votar, meu não é ah, vamos lançar mais moeda vamos fazer mais moeda basicamente tu estás a votar vamos queimar moeda tu basicamente estás a votar mas repara, oh meu, deixa-te perceber sou um investidor tu basicamente estás a dizer assim eu vou votar se devo produzir mais ar ou menos ar isso é uma barbaridade ou seja eu não estou em 15 anos, meu percebes? eu tenho muito dinheiro como tu sabes, meu eu não fui com coisas de cripto fui a produzir valor meu, eu quero ensinar às pessoas é que vai haver no Ponzi Scheme não é? bom, vocês têm que perceber isto do que é que é o Ponzi Scheme o pessoal também o pessoal fala muitas vezes agora o Ponzi Scheme é com a Dona Branca aqui em Portugal não é? o Ponzi Scheme funciona assim é que repara tu quando fazes uma empresa como é que as pessoas ficam ricas? as pessoas ficam ricas de uma empresa como é que eu faço mais uma folha aqui? as pessoas ficam ricas de uma empresa porque tu reúnes um grupo de reúnes uma quantidade de capital certo? e pessoas certo? para produzir bens e serviços pode ser casas pode ser carros pode ser cenas de proteína não é? a consumidores finais e no fim vai ser sempre consumidores finais pode haver intermediários no meio mas no fim é sempre consumidores finais e estes consumidores finais dão-te dinheiro o lucro o que é que é? o lucro é o diferencial entre o custo do que produziste e o que recebeste e este lucro dá-te informação se tu deves produzir mais ou deves produzir menos tão simples como isso tu podes decidir produzir mais ou podes dizer eu não quero produzir mais que é muito arriscado não vai compensar eu prefiro ficar com o dinheiro porque o lucro investi que são os dividendos então tu se continuas a produzir mais vais comprar mais assets vais meter mais pessoas e vais vender mais merdas e vais receber mais dinheiro tu estás a produzir valor certo? e é assim que tu ficas rico na cripto não é? num Ponzi Scheme não é assim num Ponzi Scheme é tu és um Ponzi não é? és um Ponzi Scheme és um gajo não é? que podes usar as maiores artimanhas que existem para dizeres que ah, eu tenho sei lá um software ou podes dizer ah, eu tenho uma plataforma ou podes dizer uma merda de coisas ah, eu tenho uma cena de comprar casas ou o que quiseres tu vais pedir dinheiro a estas pessoas certo? vais pedir dinheiro a estas pessoas a estas conseguintes vais pedir dinheiro eles não estão a comprar serviço nenhum eles estão a investir nesta cena no Ponzi Ponzi eles estão a investir no Ponzi não é? para depois receber mais dinheiro não há serviço há Ponzi Schemes que se camuflam por exemplo Herbalife é um Ponzi Scheme tem muitos processos em tribunal não tem problema nenhum a dizer Ponzi Scheme eu depois podia explicar porque é que é é um Ponzi Scheme não, Herbalife é um Ponzi Scheme o Acme mas foi à falência a dizer isso não é? não ele não foi à falência por dizer isso não, não ele foi à falência porque Mateus que um bilionário era mais forte do que ele que se comprou Herbalife só para lhe chatear a cabeça que foi de imprensa foi de imprensa também é verdade também é verdade mas há outras empresas há Cam e não sei o que mais há muitas que são posicionantes muito rapidamente Herbalife não vende vender produtos Herbalife vende convencer pessoas a investir em produtos para ganhar dinheiro a maior parte do produto Herbalife nem chega a ser consumido é para o lixo isto está documentado e a Herbalife faz um esforço muito grande para se manter e para ganhar os processos em tribunal dizer não afinal se consome não importa há muitas empresas que são Ponzi não há muitas não são muitas deixa-me dizer que não são muitas o que acontece num Ponzi Scheme vive disto o Ponzi Scheme é uma pirâmide que é assim o que acontece enquanto tiveres mais pessoas tu pagas tu não produzes valor aqui dentro certo? então o dinheiro que este gajo te dá não é? tem que entrar mais dinheiro de investidores do que dinheiro que sai isto é o segredo do Ponzi Scheme mas nada vocês estão a perceber no dia em que começar a entrar mais do que pagas como tu não produzes valor arrebenta um Ponzi Scheme no dia em que começar a sair mais dinheiro do que recebes não é? começas a ter dificuldades e vai chegar o momento em que vai secar tudo aqui e diz já não há dinheiro para ninguém porque tu nunca produziste valor o negócio sempre foi o seguinte meu eu tenho um projeto qualquer tu metes aqui mil tu vais receber mil e quinhentos e a minha pergunta logo é mil e quinhentos? como? eu pergunto logo como? o que é que fazes? ah tenho um processo eu mostro um processo ah não posso não podes como? não tens que me explicar como é que ganhas dinheiro como as outras empresas todas do planeta Terra me explicam como é que ganham dinheiro as outras que valem 117 trilhões todas elas em exclusivo me explicam como é que ganham dinheiro e tu estás-me a dizer que queres o meu dinheiro que me mais dá 50% mais e não me podes explicar e dizes uma coisa ambígua e não sei o que mais e repara mais do que isso e tu tens empresas poderosíssimas que se vêm à rasca para produzir 20% de rentabilidade e tu sabes uma coisa que produz 200 ou 300 meu então porquê que não fazes com o Miguel? quando descobres uma coisa que produz dinheiro porque que rai é que eu arranho a um sócio meu? porquê? oh meu sabes quantas ações já de produzir o BND a pessoas desconhecidas ou que não sejam meus parceiros ou funcionários? sei eu sei deixa-me responder esta que eu sei zero porquê? porque não tinhas esse interesse porque sabes como é que as coisas não porque é como a Madeira uma coisa boa eu não sou totó e vais perder direitos vais perder direitos tu vou perder direitos vou perder dividendos vou perder controle vou perder tudo o que é que eu tenho a ganhar se eu consigo fazer sozinho e a minha empresa nem é assim muito rentável a comparar com os sistemas de pós-esquímicos que eles oferecem se tu és uma empresa que está me rendendo 50% ao ano não vendas tu passar 30 anos és o gajo mais rico do mundo meu com 50% de rentabilidade ao ano 30 ou 40 anos és o gajo mais rico do planeta Terra não sei o que eu quero dizer então para quê? tu nem se alguém te oferecer mais que 5% se alguém te oferecer mais 3% do que é garantido pelo governo americano já tens que começar a desconfiar quer dizer o quê? eu só meto o dinheiro e tu dás-me o 8 e meio sabes que olha deixa-me fazer deixa-me trazer aqui um tema muito triste deixa-me trazer aqui um tema muito triste é desconfiar eu tive um seguidor eu tive um seguidor que segue a página há muito tempo que segue a página mesmo há muito tempo em que o pai entrou numa cena em que prometia 1% ao dia uma coisa assim que era para ser uma coisinha pequenina não é? a ver com cripto não é? espera pequenininho 1% ao dia dá 363% claro não é o que eu estou a dizer quer dizer é completamente impossível o que eu estou a dizer é para a pessoa que não percebe é por isso que é importante as formas sobre isto não é? para a pessoa que não sabe não é? 1% parece pouco mas 1% é uma coisa enorme não é? ao adianto ao mês já era incrível ao mês já era incrível já era incrível 1% neste momento era uma boa rentabilidade apesar da taxa de desconto está alta não é? mas por exemplo o que as pessoas é onde a inflação não está elevada mas temos que só dizer isto e eu passei uma hora porque o seguidor pediu e eu raramente acedo a pedidos mas o filho já não sabia o que havia de fazer e tu mandou-me mandou-me uma mensagem no Instagram para eu convencer o pai que aquilo era scam ouvi eu tive uma hora e eu acho que eu não consegui convencer o gajo que aquilo não era scam não conseguiste sabes o que? porque as pessoas conseguem mas é tristíssimo as pessoas não estamos habituados não estamos desenhados para o quick buck nós como animais biológicos fomos desenhados para ter um retorno fácil ou seja fomos desenhados para amarrar o mais fácil que existe e por exemplo fez-se uns estudos interessantes por exemplo com crianças e chegavam as crianças e diziam assim olha está aqui uma sala põe uma sala e metiam por exemplo umas bolachas e diziam aqui tens aqui duas bolachas se esperares dez minutos eu vou-te dar mais duas bolachas e então para comer as melas só para sentir agora já devem ter sido feitos vários estudos até o que acontece aquelas crianças que aguentaram revelaram-se mais tarde com muita mais probabilidade de ter sucesso na vida do que aquelas que não conseguiram aguentar por isso é que eu digo é controle do ímpeto a diferença entre os homens e os animais é poderem usar a razão para manipular e controlar as suas emoções o subbiológico não é? o pessoal diz a frase incrível o pessoal diz assim qual é a frase? que é a minha natureza a minha natureza é ter 40 mulheres não tenho porquê a minha natureza é roubar a minha natureza é querer preparar-me de tudo isso é a minha natureza mas a minha razão tem o dever de controlar a minha natureza para eu conseguir ter muito mais sucesso não é? ou seja conseguir ter uma vida instável e como deves imaginar é um processo de self-control não é? e as pessoas têm que perceber que meu eu codia as pessoas se alguém te chegar a tua beira e garantir 10% de rentabilidade meu foge dessa pessoa e nunca mais olhos para trás se ela usar a palavra garantido e se for mais que 10 é assustador porque o único que pode garantir alguma coisa é o Estado americano que tem a capacidade de produzir notas ele diz assim olha eu dou-te 5% em dólares se tu metes aqui em dólares e ele se tiver que fazer mais dólares o que é que ele faz? em prêmio ou seja ele se consegue não é? o CISI também consegue o CISI também consegue só para lhe ter BNB também consegue pagar em BNB que era o que eu estava a dizer que era o que eu estava a dizer é uma cena absurda é assim pessoal aliás tens o SPF tens o SPF o Sam Bankman Friedman não é? agora não é free não é Friedman não é? porque ele agora não é livre e acho que ele pegou uma coisa nas cadeias não foi tipo 40 apanhou não está fácil mas o que eu quero dizer às pessoas é assim vocês estudem e depois os criptos venham lá os criptoboys os criptofans assim venham tal mas tu não sabes como é que o mundo funciona tu percebes tu não sabes o mais básico que eu expliquei agora tipo ABC isto é muito mais fundo que isto então tu não sabes nada queres um contraditório aqui o que eu quero dizer é tu digamos aceitas uma relação comercial onde perdes todos os direitos toda a informação e todo o controlo não é? e pensas que és um investidor não tu não és um investidor e porquê que a Visa investiu por exemplo na Ripple ou o FMI o FMI ainda não está confirmado mas é provável que a World Coin do FMI seja com o sistema Ripple é muito provável que isso aconteça a JP Morgan em Ethereum a Microsoft também a Azur também investiu em Ethereum a questão investiu como em Ethereum Ethereum não pode receber dinheiro como é que é possível Ethereum é uma moeda é uma cripto que vale zero que não tem nada nenhuma coisa de real quando dizes investiu o que queres dizer? investiu em quê? é que vai usar vai usar a tecnologia Ethereum não é? portanto vai pôr vai usar os tokens e não espera e usar a questão que temos de perceber uma coisa temos de perceber isto então imagina as pessoas podem fazer o que quiserem nós temos que tu viste que eu te expliquei a ela aí certo? certo meu tu não precisas qualquer empresa privada que responde que dá aqueles direitos todos meu o Paypal acho que fez uma moeda agora não sei se já tem uma moeda ou foi uma moeda não sei por causa não sei mas meu qualquer empresa privada não precisa de usar o scam da cripto para te fazer a tecnologia de blockchain de ledger não precisa nada disso o que eu quero explicar às pessoas é que investir nas moedas comprar a moeda não tem nada a ver com investir num projeto percebes o que eu quero dizer? e mesmo que tenham mesmo que eles ponham algumas coisas para alimentar um policy scheme não te dá nem 5% dos direitos que tu tens a investir em empresas como devem ser percebes o que eu quero dizer? é isso que eu estou a dizer e tu tens empresas privadas tu tens empresas privadas que mineram e que tem que fazer reports tem que fazer tudo tu tens empresas privadas tens corretoras tens corretoras o Coinbase é uma corretora o meu chegas ali compras ações da Coinbase tu não compras a cripto da Coinbase tens o ETF Bitcoin que se calhar é mais interessante para quem não percebe nada por exemplo mas isso de Bitcoin é outra coisa mas aí tinhas que fazer a pergunta exposto a que é mas há ETF de Ethereum também mas exposto a que é exposto a que é quer estar exposto a valorização ou a desvalorização para fazer ads na carteira no portfólio mas em que sentido? percebes as minhas perguntas? ads a que é? mas imagina o que é que acontece em termos de guerra? o que é que tu tens na realidade? o que é que acontece em termos de guerra? não é? como vimos agora não é? uma valorização enorme da Bitcoin pode dar jeito para fazer ads no portfólio o que eu estou a dizer é mas nós não podemos estratégia de investimento não sabemos estratégia de investimento quem está investido eu depois falámos sobre a Bitcoin com mais calma vamos falar sobre estas Eterum sobre aqueles problemas que eu apresentei às criptos é falta de controle falta de informação e falta de direitos agora pensa comigo certo agora pensa comigo a tecnologia Eterum está altamente desenvolvida e existe esse interesse em desenvolver e já está muito avançada por exemplo o Eterum o Eterum é nas tuas afirmações é que me preocupa mais no sentido em que é a segunda maior eu não estou a dizer que não é scam estou a dizer que não olho para ela como um scam no entanto é que me preocupa mais nas afirmações tendo em conta que o Santander utiliza Eterum e vai utilizar provavelmente para a venda das ações muitas empresas vão utilizar para governance para a venda absoluta qual é a diferença entre fazeres uma transação em dólares e em Eterum é diferente podemos ir lá depois podemos ir lá depois é muito diferente então vamos lá agora qual é a diferença porque tu não sabes quem é a ação e quem são os direitos é um problema de governance tu achas que no mundo tu podes comprar ações e ninguém saber que tu és o dono das ações imagina isso é palavra de dinheiro Miguel mostra aqui alguns escândalos que existiram porque existiram mais votos nas assembleias anuais mas isso é um problema de edual isso pode acontecer em algumas empresas que se organizaram mal mas tens que admitir uma coisa grandes em 99.9% das situações que acontece nisso tu não podes comparar problemas organizacionais e algumas ilegalidades num mercado de 117 trilhões ainda não estou a falar da dívida corporativa nem nada que se calhar são mais 170 trilhões tu não podes nem na dívida dos estados a pergunta não era para mim tu não podes comparar isso com um mercado que tem 700 bilhões e que só tem secamos por todo lado não é comparável tu tens de perceber é assim tipo se for para transacionar dinheiro os bancos já fazem um ledger a diferença dos bancos é que são regulados essa é a diferença não, não sem dúvida alguma eu concordo claramente contigo o banco é um ledger é exatamente igual a única diferença é não é centralizado e aí depois falaríamos da bitcoin noutra 60 é centralizado o banco é centralizado o banco é centralizado mas não centralizado também porque repara os governos não sabem os bancos são um ledger entre uns com os outros e eles na realidade dão um sistema descentralizado e tem corrido bem porque imagina enquanto que na blog do channel eu posso ver ali nos bancos não posso ver tu nunca te esqueças uma coisa quando o novo banco diz eu devo um milhão de euros ao Chase o Chase também diz tu debes um milhão de euros é centralizado percebes não é centralizado também é descentralizado ou seja o que estás a dizer pode não ser está um pulverizado ou seja em termos de poder mas também está a garantir o sistema funciona a minha pergunta é com tanta gente com tanta gente conceituada não é o FMI que está a pensar no Ripple mas estás a falar o que é que não estás a falar nada estás a confundir todo o Milton calma 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 eu estou a tentar acabar a pergunta estou a tentar há 3 minutos mas não posso deixar continuos com o que é interessados repara vamos pensar assim a Coinbase tem uma moeda então vamos tirar os interessados vamos tirar os interessados deixa-me dizer uma coisa a Coinbase tem uma moeda não tem? a Coinbase tem um investidor compra ações da Coinbase não compra a moeda da Coinbase estás a perceber a diferença? isto é a grande diferença se alguém quiser investir numa dessas casas privadas e comprar a tecnologia deles é completamente diferente de entrar no scam de Ethereum e dessas criptos é completamente diferente não é? não tem nada a ver não tem dúvida e o pessoal confunde a moeda a Coco Points com o que realmente é de valor que é a tecnologia que eles estão a fazer ou que possam estar a fazer mas tu não precisas de Coco Points para fazer nada tu não precisas tu podes fazer como a Coinbase a Coinbase recebe dinheiro do mercado acionista e opera o Stock Exchange regulado auditado e que obedece às regras do país não é? isso é que é uma coisa a sério não é? sem dúvida alguma e a maior parte das pessoas nem sequer imagina a maior parte das pessoas sabe mais da televisão que tem em casa quantos megapixels é que tem etc do que a ação a última ação que comprou ou até e pior ainda a última criptomoeda que comprou bem pior a criptomoeda sempre pior sem dúvida alguma concordo contigo não tenho nenhum problema com isso mas diz então existem várias notícias eu não sei eu acho que para a emissão de títulos na blockchain do Santander acho que foi isso os bonds porque já há ti bonds em blockchain qual é o problema de fazeres bonds em blockchain? qual é o problema? problema nenhum o que é que isso tem a ver com cripto? nada calma calma ainda não fiz a pergunta não consegue fazer a pergunta diz mas vamos agora agora é que vai a pergunta a cena é como o Santander e como outras entidades bancárias que já começaram a fazer começa a haver uma procura não é? por aqueles tokens ou não ou achas que continua a ser área procurada ou aqueles tokens são valiosos ou não porque é a mesma coisa que estás a dizer assim ok, força me diz agora se aparecer algum oportunista num mercado regulado que tenta fazer um vamos imaginar ETF de Eteriums para ganhar as comissões e se o pessoal quiser comprar aquela merda tudo bem agora ninguém precisa de Eterium para fazer transações no mundo ocidental o Santander se quiser transferir dinheiro para o Chase demora 5 segundos carrega num botão o problema é que cobra não, sim cobra nada não tem custo percebes? que cobra não tem custo nenhum não, entre bancos não mas estou a dizer para nós para nós não tem não tem não tem não tem não tem é mais rápido imediato regulado controlado com todos os sistemas não, concordo concordo com isso isso é tudo tretas irmão é tudo tretas agora já tens já tens ETFs de Eterium ok já tens ETFs de Eterium mas é isso eles vão comprar comissões para tu andares a comprar ETFs de Eterium eles não têm exposição nenhuma eles querem saber as comissões eles estão a cagar para o Eterium como já tens ETFs de Eterium a comissão vai de 0% a 1.49% aqui deste que eu estou a ver 1.49% está barato 1.49% my good está duro está duro não está fácil está duro mas a questão é assim pensa assim e depois tens de escrever as letras pequenas que eles podem dizer tudo mas eles devem estar exposto eles devem fazer ads eles devem fazer ads eu quero acreditar não fazem ads nenhum o consumidor é que paga a fatura eles querem lá saber é que ele até pode valer 0% eles querem lá saber tu contas o ETF o ETF é contratas uma entidade privada para te comprar ETFs e para te vender as pecinhas ou eu comprei Eterium ou eu comprei Eterium pode comprar Eterium comprei Eterium mas tu tiveste imagina o risco não pode ficar ali não é? o risco nunca desaparece o risco é sempre transferido para quem? para quem é que o risco é transferido no ETF? neste caso neste caso é para ele próprio não é? aqui não há transferência não há transferência um ETF funciona assim para te explicar como é que funciona um ETF é assim existe alguém que diz aqui um ETF representa o preço do Eterium significa se tu me des mil euros eu vou comprar mil euros de Eterium é tão simples como isso o risco é todo de quem mete o dinheiro em dúvida alguma quem está lá no meio ganha as comissões e vai para casa mas estava-se a dizer que não comprava Eterium estava-se a dizer que não comprava Eterium se não comprasse Eterium tinha que transferir o risco foi só por tu cesta mas o banco não vai comprar Eterium se não vai comprar Eterium esclareci não mas isto são ETFs e coisazinha a maior parte deles há problemas atenção imagina eu sou o banco compras-me um ETF compras-me um ETF de Eterium achas que eu não compro Eterium eu não quero ficar com esse risco imagina que dois para amanhã me valoriza 200% nenhum banco quer ficar com esse risco acho que não existe nenhum ETF de Bitcoin de Eterium quanto mais de Eterium não, regulado no sítio como deve ser regulado 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 de Bitcoin não há na Alemanha não há nos Estados Unidos ainda mas vai haver agora do BlackRock tudo bem dizem que vai haver mas mais uma vez a Bitcoin é fundamentalmente diferente do cripto porque a Bitcoin não é scam mas tens ETFs de Eterium também tens ETFs de Eterium também mas o que é que o ETF de Eterium dá de legitimidade ao Eterium? nada é o mesmo que eu posso fazer um ETF de batata isso dá legitimidade não, mas está regulamentado imagina imagina se eu comprar um ETF a diferença é Miguel a diferença é mas deixa eu dizer uma coisa regulamentado o quê? regulamentado que todo mil euros e tu vais comprar mil euros de Eterium isto é regulamentar alguma merda? não é é o que eu posso fazer um ETF amanhã que diga assim olha o meu ETF é dar dinheiro a arranjar por exemplo sacos de plástico tu dás mil euros eu compro mil euros de sacos de plástico a razão pela qual tu não podes fazer a razão pela qual tu não podes fazer esse ETF é a mesma razão pela qual ainda não existe um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e eventualmente há a vir agora o da BlackRock tu disseste que existe na Alemanha não disseste que existe na Alemanha existe na Alemanha existe pronto então se eu posso fazer um ETF de tiro tenho de certeza que posso fazer um ETF de comprar sacos de plástico aliás existem ETFs de commodities não é? estou a dizer isto e quantos ETFs existem de empresas que compram commodities não é? sem dúvida tem muitas formas diferentes de investir em commodities o que eu quero dizer é sim é água nós não vamos confundir nós não vamos confundir investir numa empresa comprar ações da Coinbase com comprar cripto da Coinbase são coisas diferentes não tem nada a ver a cripto é vaporware os projetos e os donos dos projetos podem ser fundações podem ser privados tu és a parte fraca do negócio tu és a ovelhinha do negócio se o teu perfil de investimento é ser ovelhinha tudo bem se o teu perfil é arriscar em coisas que desconheces tudo bem eu não vou discutir não é? agora o Mike Billings chama-se Billings por alguma razão e não é por ser ovelhinha é isso que eu quero dizer agora o pessoal que ganhou alguns trocos nisto e vai a gente que diz que ficou rica ficou porque não põe isso que íamos os primeiros ficam sempre ricos sempre gostas de que daqui a 10 anos não há cripto? eu acho que daqui a 10 anos não há cripto o cripto pode existir mas há uma coisa residual ou seja como ainda é gostas de que daqui a 10 anos vá menos do que agora? não sei mas não que valha o que vale agora é uma coisa de totós meu e será que é impossível valer mais? não se aparecer mais totós ela vale mais depende de quantos totós é que entram um pãozinho depende se tudo aqui repara isto funciona sempre os pãozinho skim funcionam sempre de geração em geração Milton deixa-se perceber que daqui a 15 anos 20 anos vai haver um conjunto de putos que nunca vão ouvir falar nestas cenas ideias de cripto então vai estar uma roupagem diferente percebes? isto que aconteceu no cripto há 20 anos aconteceu nas senhoras brancas e não sei o que mais e não sei o que mais há 20 anos antes o primeiro cripto são pãos e skims daqui a 20 anos vai estar uma roupagem diferente vai aparecer outro pão e skim e a próxima geração vai apanhar na cabeça e vai haver gente que já apanhou na cabeça de outros pãos e skims e que vai continuar a apanhar e vai haver pessoas que já vão estar no terceiro e quarto pão e skim onde apanharam na cabeça mas os primeiros a entrar então a televisão é que a cripto é MLM é MLM desta geração é isso? MLM é marketing multilevel marketing por exemplo olha o marketing multinel foi uma forma que é Herbalife não é? é uma forma de scam repara e scamou muita gente e muita gente ficou rica os primeiros ficam sempre ricos os primeiros porque tu tens que pôr gente rica para atrair-os os outros é assim que funciona estás a perceber? o conceito de um pão e skim é chegar alguma amiga à tua beira e dizer assim homem eu ganhei 5 mil euros sem fazer nada isto é incrível vou ficar rico olha agora tenho um Lamborghini e tu vais meter dinheiro por causa disso e depois tu vais ficar rico também e vais dizer a mais 50 gajos e os outros 50 vão meter até que chega o momento em que entende o máximo do pão e skim e ele começa a descer e começa a secar e depois quando começa a secar não há dinheiro para ninguém e arrebenta por isso é que tu já viste o FTX a arrebentar por isso é que tu vais ver agora o Binance a arrebentar por isso é que já veste outros coisos a arrebentar e eles vão arrebentar todos devagarinho e o pessoal depois já não tem interesse achas que a Binance vai arrebentar? oh meu tu não achas que já arrebentou o CEO é despedido tem que pagar 4.2 bilhões assim o que é que és que eu te diga? está no fim da linha defender a cripto neste momento é já viste o que aconteceu por exemplo o que aconteceu aquelas cenas dos non-fungible tokens como é que se chama isso? NFTX NFTX o que é que fala aquela merda? não é tudo apropriar a arte é um pose scheme percebes o que eu quero dizer? a arte vive da quantidade de liquidez também e os relógios também são pose scheme e os relógios também são mas tem uma parte real eles podem ter uma repara tu não dá para ver as horas desculpa é impossível isto valer o que é físico ou seja nunca vai valer zero percebes? uma cripto pode valer zero e tens muitas que começaram a valer zero milhares que depois viraram para zero não é? não tem liquidez nenhuma valem zero um relógio pode valer muito menos como sabes os relógios fluem andaram os relógios a subir aos 40 mil 45 neste momento já estão nos 17 já não se conseguem vender eventualmente vão outra vez para os 5 para os 7 que é assim como o mundo funciona mas não o pessoal vê o filme uma, duas, três vezes e não é que eles querem fazer outra vez e eu digo oh meu sabes porquê que o Miguel é tão rico? porque vocês são um bué de burros meu porque senão não era tão fácil ficar rico a maior parte do pessoal quer o quick buck meu e o Aaron Buffett ficou rico porquê? porque os outros são burros meu é tão simples como isso os outros e porque tem disciplina os outros são disciplinados também pronto podes usar a palavra substituir a palavra de burro por disciplina ambas as coisas ambas quando estou a falar de burros é assim é falta de disciplina é falta de self-controlamento é falta de visão do mundo ou seja eu gostava eu gostava de tirar daqui uma coisa desta nossa conversa que eu adorei que é eu acho que a importância que é dar uma coisa que é muito subestimada é a importância de dar valor que a cripto não dá é isso? estás a falar oportunidade de ter um um valor real de ter mais Mike Billions e não ser Mike Zillions com zero não é? não estou a perceber temos que dar valor temos que dar valor ou seja temos que produzir valor diz isso exatamente quando tu produzes valor diz-me uma coisa se hoje quiser vender a Prozis quanto é que as vezes que as pessoas poderiam querer comprar a Prozis? ok não digas números porque não precisas dizer números tu dizes assim Miguel isso está indexado ao teu balance e a quantidade de dinheiro que tu consegues gerar e a tua expectativa do futuro do quanto dinheiro vai gerar é tão simples como isso não é ciência porque é que a Farfetch vale zero? porque perde 500 milhões por ano não uma empresa que neste momento vale 400 milhões vale zero porque ela perde todo o capital nem sei no balance sheet tinha que ver quanto é que tinha mas ou seja por isso é que vale zero porque ninguém quer meter dinheiro para ganhar para perder se for garantido quando morre a expectativa de que tu vais ganhar muito dinheiro quando acaba essa expectativa não é? então se a tua empresa não for uma empresa lucrativa chama-se caputo porque tu na realidade tiveste a construir um Ponzi Scheme tu não tiveste a construir uma empresa tiveste a construir uma ilusão por isso é que o pessoal diz ah Miguel queres encontrar a Farfetch eu sou contra todas as empresas que são Ponzi Scheme e houveram muitas nesta altura são empresas que andaram a usar o dinheiro dos investidores para se alimentarem para os seus executivos ricos e para toda a gente feliz e de dados para os consumidores e quase todas vão ter que fechar agora porque se não conseguem produzir coisas realmente de valor vão ter que fechar não tenho nada contra estas coisas mas eu não segui esse caminho porquê? porque eu disse assim eu quero estabilidade eu quero consistência eu vou escolher o caminho da produção de valor não é? a produção de valor só queria avisar que aqui estamos há uma hora sim sim mas eu acho que é bom eu gostava que as pessoas precisavam isso porque elas estão sempre a perder dinheiro percebes o que eu quero dizer? e é triste não é triste há aqui algumas lições então imagina três lições de hoje três lições de hoje para as pessoas não perderem dinheiro eu vou começar com a primeira e a seguir das uma que é não invistam em coisas que vocês não percebem se não conseguem justificar porque é que investiram ali o dinheiro esqueçam zero se vocês não percebem há várias estratégias nenhuma delas é a estratégia da fé que é seja o que Deus quiser está bem? essa não investe em alguma coisa que te dê direitos não tu tens de ter direitos sobre o que vais investir se o teu investimento é emprestar dinheiro ao teu amigo e não está nada documentado não está nada escrito e ele amanhã pode dizer que não te devolve o dinheiro isso não é investimento nenhum não é? isso é uma coisa a totó é mais uma vez a totó não quando te vierem pedir dinheiro diz assim quem presta dinheiro é o banco porque o banco tem um sistema regulado equilibrado e com noção para emprestar dinheiro é assim que funciona ou seja portanto seria investe em alguma coisa que está direito sabe quais são os teus direitos sabe quais são as coisas a que tens direito mas agora a pergunta mesmo para sairmos e é para a terceira lição que é mas se eu não sei nada onde é que eu vou buscar esta informação? isso aí tens a internet e tens muita coisa para explorar agora não acredito-se na primeira coisa que te diga que te diz explora aprende devagarinho se tu queres começar a investir primeiro tens que aprender olha por exemplo para os bilionários e diz em que é que estes gajos investiram? os bilionários que existem existem 7 mil bilionários em que é que eles investiram? mas tu vais ver ou são todos donos de empresas ou fundaram empresas ou são todos os gajos que investiram no stock market raramente vês ali um ou dois milionários que estão no entertainment ou que estão no ou são desportistas muito raro mas também tem empresa mas também tem empresa para isso os que conseguem chegar a bilionários quase todos tiveram que fazer empresas mas o que eu quero dizer é o dinheiro bem das empresas metam isso na cabeça o dinheiro bem das empresas e o stock market são empresas é daí que vem o money reparem é daí tu tens de perceber uma coisa eu mostrei-te ali uma empresa que é mais do que o stock market todo eu posso te arranjar uma empresa que é mais que é mais do que o cripto todo eu arranjo-te uma empresa que é mais que todos os clubes de futebol juntos no mundo e todos os clubes desportistas do mundo e o resto de uma empresa que é mais do que todos os artistas do mundo o dinheiro está nas empresas meto-me em empresas privadas aí que está o dinheiro portanto se vocês querem ganhar dinheiro aprendam a ler um balance sheet uma demonstração de resultados o que é que tu achas não podemos mas eu acho que mais do que isso era isso é incrível podíamos por exemplo sei lá analisar uma empresa e começar a olhar para uma empresa a Tesla a Tesla porque a gente discorda na Tesla acho que era que tinha muito mais piada se fosse pronto a Tesla é uma empresa complexa tem lá muitas coisas ou podemos analisar a Farfetch porque não alisámos o último relatório da Farfetch não quero eu não quero eu vou ser o patriota sabes que eu gosto muito dos Eneves gosto eu gosto de toda a gente do mundo não tenho problemas nenhum não é português mas é português a gente tem aquela simpatia extra a questão é assim 2.5 bilhões que foram com os porcos é só isso se isso é fazer bem à sociedade não ok vamos lá eu não concordo que seja fazer bem ok mas não imagina mas por simplicidade depois vamos falar sobre isso por simplicidade se calhar até a Apple é melhor porque é que tem as mãos são os resultados mais simples se calhar a Apple até é melhor e mais fácil de analisar podemos fazer um Apple podemos começar pela Apple e depois mudar para outra qualquer que seja mais complexo e repara mas era um episódio engraçado não era? podemos analisar um balance sheet podemos analisar um P&L podemos analisar um cash flow podemos isso uma de cada uma de cada devagarinho e vamos ensinar as pessoas mas a questão é que é o que está documentado é simples o que dá mais dinheiro no mundo não é investir em casas é ações mas é preciso muita disciplina e muita paciência e investir no sítio certo e não quer dizer que o que aconteceu no passado seja o que vai acontecer no futuro como devemos imaginar neste momento não vejo nenhum ativo melhor do que empresas então hoje já acho isso mas a questão é muita gente pede vamos fazer isso é fun, fresh and free meu eu tenho tempo claro que eu tenho tenho que fazer a minha app para o quinto império que ainda não me esqueci mas não sabem que ainda não saiu se calhar quando este programa sair já sabem, não sei não importa mas este programa há de sair e se não sair o pessoal vai ver mas eu quero fazer esta cena também que eu quero quero eu acho divertido também mas a questão é nós arranjamos tempo quando tivemos aí uma coisa que não haja notícias abrimos aí um PNL de uma empresa e ensinámos às pessoas devagarinho como é que funciona tranquilamente e para o pessoal perceber agora eu espero isto Milton eu espero que o pessoal pelo menos tenha visto e percebido minimamente o que eu escrevi ali o Miguel quando diz é scam e afirma que é scam significa que a minha certeza de ser scam é tipo boé de grande eu só tenho boé de cuidado de afirmar merdas repara às de ver que eu uso muitas palavras eu acho que eu penso que eu tenho muito cuidado quando eu diguei scam é porque é um scam e eu quando foi a minha altura de fazer o scam eu disse não não faço o scam percebes porque eu já tinha a estrutura até instalada eu tinha prós-espontes eu tenho prós-espontes eu tenho prós-espontes podiam ter usado esta estrutura eu tenho empresas que me procuram para ainda tenho redes sociais bastante grandes empresas que me procuram e às vezes eu hei duas perguntas e eu só lhe digo olha a reunião acabou porque de facto nunca apanhei nada eu nunca apanhei eu só estou a dizer eu não estou a dizer que não quer dizer que não tenhas feito no passado eu não sei o teu histórico porque muitas vezes não percebem como isto funciona e acabam por não o que eu estou a dizer é a maior parte das reuniões acabam em 10 minutos não é? porque do outro lado e imagina eu sou uma pessoa que estudei estudei bastante em termos em termos de cripto portanto é fácil perceber e de facto a maior parte das reuniões acabam em 10 minutos há ali duas ou três perguntas e e regulamentações e não sei o quê e normalmente não têm nada não é? não estamos a tratar estamos a tratar então quando tratarem a gente logo fala é bom dizer quando tratarem a gente logo fala e repara e como eu te mostrei ali tu tens empresas privadas reguladas que têm as mesmas rentabilidades do Ponzi do cripto esquece o cripto tira todo o teu dinheiro do cripto se não consegues tirar mete na bitcoin no mínimo e depois eu explico o que é bitcoin ok? mas isto é um conselho de amigo Mike Billings guru isto é um scam não bares na conversa e não te deixes iludir é a minha opinião e tenho certeza disto que eu digo porque eu manifestei ali as cenas é simples perceber que de um lado tens todos os direitos não é perfeito e dos outros lados não tens nenhum és uma ovelhinha meu e eu desde eu sempre que vi o cripto meu eu vi esta cena eu nunca comprei cripto como já dizes comprei bitcoin há muitos anos atrás acabei por vender mas porque eu não gosto de nada que seja cripto e por exemplo eu ao menos no casino percebo um valor no casino que é meu tu vais para lá tens entertainment bebes um copo divertes-te se tiveres a convicção que estatisticamente é impossível de ganhar se tiveres essa convicção meu vais lá divertir-te passar tempo fazer de conta percebes e se calhar até sais de lá com dinheiro e vais-te a rir até ao próximo dia que vais lá e que vais perder eu não vejo problema nenhum com isso agora por exemplo aqueles casinos na internet não regulados pessoal não meta um dinheiro nisso isso aí é completamente desregulado portanto tu não sabes o algoritmo que está por trás não há odds nenhumas um casino tem que te apresentar as odds do jogo que tu estás a jogar tens que ir lá ver quais são as odds olha para as raspadinhas vira a raspadinha de pernas para o ar e vais ver lá as odds é absurda a raspadinha é um roubo nunca cumpres uma raspadinha na tua vida como é que se diz quando não é ético é antiético é antiético inético existe como é que é não é antiético pode ser antiético antiético é antiético o governo permitir que se vendam raspadinhas a pessoas pobres faz dinheiro com isso também faz dinheiro com isso não pode ser as odds de raspadinha é um roubo de igreja como se dizem os portugueses é um roubo o único jogo que tem o mínimo de lógica é gastar 2 euros no ar a milhões porque a probabilidade de ganhares é zero mas se ganhares realmente muda a tua vida apesar de ser zero nunca te esqueças que a probabilidade de ganhar o ar a milhões é igual à probabilidade de morrer de avião e só para teres uma ideia a probabilidade de morrer de avião é 7 vezes inferior à probabilidade tens que te levar com 7 raios na cabeça antes de morrer de avião exato é isso mesmo e depois as pessoas dizem oh Miguel mas alguém morre claro que alguém morre meu eu fico maluco é sempre este argumento claro que alguém ganha meu mas tu tens que olhar para a probabilidade tu tens a tua vida tens 6 anos faz as quantas mano é um bocado isso mas pronto nós estamos aqui para ajudar ensinar e tentar fazer eu lembro-me uma coisa muito gira gostava de terminar com esta conversa e eu quando estava a fazer a minha cena da habitação e houve muita gente que não percebeu aquele vídeo que eu fiz da habitação eu manifestei que eu mostrei que era melhor investir em ações do que investir em a tua casa eu não vi não vi esse vídeo tens que ver mas houve gente que nem compreende e ficou sem dúvidas é normal aquilo também é complicado mas eu estava havia um senhor que me estava a ajudar a fazer isto e ele já tem 55 anos estava a me ajudar a fazer a folha de Excel que leva um Excel e ele de repente começa a fazer as contas e diz ah Miguel mas isto é assim eu é eu não sabia disto eu disse claro que não sabias disto porque soubeste disto quando tinhas quando 20 anos tu eras o gajo que estava no barco não era eu porque eu estava no barco na altura ou seja a informação é poder informação é poder as pessoas têm que se dedicar o máximo a colher informação e não ficarem indrominadas e quebradas num determinado ativo ou numa coisa que lhes parece shining que se parece dourada não pessoal informação é poder com calma com consciência a gente tem que gostar de dinheiro a gente tem que gostar de ativos a gente tem que gostar de dinheiro e de fazer dinheiro e ativos que dão dinheiro e ativos que não dão dinheiro eu gosto de produzir valor e repara tu como investidor e especulador tu pouco valor consegues produzir ok? a coisa não dá tu produz pouco valor tu tens que ser mesmo bom ou seja tem que ser uma coisa de muitos anos tu consegues produzir valor a 30, 40 anos não é num ano ou dois então o que é que tu fazes? ou seja estás a dizer só para traduzir traduzir vê se eu percebi bem aquilo que tu disseste o que estás a dizer é que o stock market não é tanto para fazer dinheiro é mais um multiplicador do dinheiro que fizeste é isso? muito lento o stock market é um multiplicador muito lento mas consistente então o que é que tu fazes? tu compras boas empresas e vais trabalhar estás a ver? e com o dinheiro de trabalhar vais gastar as tuas merdas e vais comprar mais pedaços de empresas porque aquele dinheiro que está nas empresas está a trabalhar para ti mas não olhas para aquela merda nem tens o stock market aberto no teu computador nem olhas para as ações a única coisa que tens de fazer é ir trabalhar e depois pegar no dinheiro ganhas algum e meter no stock market e não és mais para lá e quando daqui a muitos anos vais fazer o cash out para gastares e para curtires é assim que funciona é um processo muito lento é um processo mas os juros compostos como tu sabes tem muito impacto e um dia podemos mostrar a cena dos juros compostos era uma coisa gira eu tenho uma calculadora aqui que podemos utilizar eu tenho uma calculadora especial para os juros compostos é giro para ensinar as pessoas agora não é ficar rico rápido mas tu não vais ficar rico aos 25 anos ou 30 é muito conteúdo mas a questão é tu tens que trabalhar fazer a tua vida claro que vai haver aqueles lembras daquela fórmula que nós fizemos aquela fórmula há alguns que vão ter muita sorte que se calhar vão ficar sempre aos 25 porque tiveram muita sorte mas por muitos que há que tenham muita sorte há a mesma proporção os que têm muito azar ou seja e a maior parte vai ficar no meio nem sorte nem azar é uma questão estatística pessoal vamos lá pronto é assim vamos espero que o pessoal tenha percebido se não percebeu eu dei o meu melhor tu também deste o teu melhor não é Milton? é sim senhor fica aqui a informação fun fresh and free e vemos para a próxima até a próxima abraço para ver onde é que eu ando ver onde é que eu ando talk about zombies and about feelings até ficas meio burro como o Mike Billens e aí Amém.